Olá, pessoal, e sejam bem-vindos ao Ideias Radicais. Eu estou aqui com o Felipe Celete, ele é professor de filosofia na faculdade de Sumaré, em São Paulo, e candidato a vereador pelo PSL, certo? Isso. Pelo PSL não, aliás, pelo Livres, né, que tem essa situação agora acontecendo. E você também foi um dos fundadores do Partido Liber, né? Isso, foi mesmo. Isso foi em quando mesmo? Que ano foi isso? A ideia de formar um partido começou ali para os idos de 2005, 2006, foi a época que eu cheguei no libertarianismo, e a gente conseguiu formar o partido ali em 2007, não, em 2009, em 2009 a gente formou o partido, e depois a gente saiu para tentar coletar as 500 mil assinaturas de apoio para participar das eleições, mas a gente não conseguiu, obviamente, conquistar essas 500 mil assinaturas, porque não tinha tanta... Não tinha tantos libertários para fazer um partido libertário ainda, né? Então, já era bem difícil o custo, né, de conseguir essas assinaturas de apoio, então a gente não deu conta desse trabalho, se a gente colocasse todo o nosso dinheiro nisso, a gente também não ia conseguir. Então, o partido, né, o Liber, o Libertários, ele acabou atuando muito mais na esfera virtual, e também com algumas ações de rua, de manifestos, de participar de manifestações, e convocar manifestações também. Então, teve uma atuação partidária, apesar de não participar das eleições. Mas, então, você está candidatando a vereadora aí em São Paulo, depois eu coloco... Vai ter o teu número ali lá no comecinho, não se preocupa, porque senão eu fico falando que ela entende. Mas, vamos lá, das tuas propostas. A primeira que eu gostei, assim, primeiro vamos pelas propostas de vereador, e depois vamos falar de algumas coisas genéricas, inclusive pelo... Pode ser professor de filosofia, eu achei interessante depois de a gente falar da história do projeto de educação do Temer e tudo mais. Primeiro, as coisas da candidatura. Você está falando de fazer um corte de gastos na Câmara de Vereadores, corte de salário, corte de verba de gabinete, corte... Explica um pouco melhor aí. Bom, é muito dinheiro você pensar que você tem uma verba de quase 250 mil por ano para comprar folha sulfite, tinta, para impressora e gastos de escritório. E cada vereador poder ter esse gasto anual é um dinheiro absurdo. E isso tem que ser relatado, esse gasto? Você tem que explicar agora, se tu comprei isso, tem que alguém confere? Não, você tem a prestação de contas com relação a isso, tem um ressarcimento desses gastos todos, e esse pode chegar a quase 250 mil reais por ano. É um valor muito alto de gasto com material de escritório. Isso por vereador? Isso por vereador. Quantos vereadores tem em São Paulo? Vezes 55. Nossa! Uau! É muito dinheiro. Além disso, a gente tem o salário dos vereadores aqui no teto nacional, que são os 15 mil reais. e obviamente esse é o valor bruto, o cara com os descontos todos. Então o Estado já rouba, já vai cair para uns 11 mil reais. O Estado roubando ele mesmo. É um pouco isso. Não funciona isso. Será que alguém no planejamento pensou, pera, a gente está tirando a gente para pagar a gente. Antes de fazer, a gente tem que colocar aí para ninguém sacar, senão vão sacar que tem alguma coisa acontecendo. E aí a ideia é cortar pela metade disso, que daria 7 mil e meio, que os descontos lá dariam 5 mil. Óbvio que pensando no mundo ideal seria que não tem nenhum salário para vereador, ele ser um trabalho totalmente voluntário. Acho que esse é o universo ideal que se possa ter. mas acho que um corte de 50% ele não é tão radical como cortar 100%, mas é uma maneira de... Começa bem, né? ...de chamar um apoio popular e é factível. Acho que é muito mais a proposta de ter uma ideia que possa ser realizada do que simplesmente jogar no impossível, como se jogar no impossível fosse a melhor estratégia política. Eu não acho que seja. a estratégia de jogar no impossível é uma estratégia muito mais da esquerda. Vamos tornar todos iguais, vamos pôr o salário igual para todos. Isso aí é impossível. Então, espera lá, será que a gente vai conseguir em 2017 cortar o salário dos vereadores a zero em São Paulo? Eu duvido. Mas se você propor alguma coisa, por exemplo, um corte de 50%, isso tem um apoio popular e você tem uma força para conseguir diminuir e para ir diminuindo ao longo do tempo. Acho que isso é uma questão de estratégia política. Não é uma questão de que esse dinheiro seja o dinheiro que seja o ideal ou que seja o valor realmente que o vereador tem. Eu não considero que os 15 mil seja um valor aceitável, especialmente quando a gente tem uma situação de Brasil que é extremamente carente de tudo. E além do salário do vereador, tem a verba de gabinete e depois tem os assessores. Tem os 17 assessores que pode ter e aí você tem a verba dos assessores que dá 140 mil por mês para pagar 17 pessoas. Então, são todos esses gastos que tem em cada gabinete. Então, o salário pela metade, assessores pela metade também? Assessores pela metade. Então, de 140 mil, a ideia é de 50 mil, então é mais do que a metade, fazer um corte praticamente de dois terços desse valor. E a verba de gabinete zerar. Se tem algum gasto ali para fazer com o gabinete, que ele saia do bolso do vereador. É o salário dele que vai bancar os recursos do gabinete dele. Ou doações, se ele quiser coletar também, né? Gosto desse voluntarismo. Ou doações. Tem um candidato agora, o Furtado, lá em Porto Alegre, que ele é do Novo, ele está propondo isso. Não, se quiser doar doze, se o cara não consegue nem erguer o dinheiro dele para ele administrar o negócio ali, vai administrar o gabinete. Não faz sentido. É um dinheiro muito fácil. A gente tem aqui em São Paulo, inclusive, gabinetes onde há funcionários que ganham mais do que o vereador. Então, está funcionário ganhando 17 mil reais. Que não tem nada a ver com a família dele. Não é amigo, não. É uma pessoa técnica, de qualidade. Ah, sim. Tem umas pessoas ali que ganham salários absurdos na Câmara, tipo, de mestre de cerimônias, ganhando mais do que os vereadores. Mestre de cerimônias? É, é exatamente isso. Você pega a lista de pagamentos do site de transparência da Prefeitura, a gente tem esses gastos ali com esse pessoal todo. Então, é uma loucura. O meu salário do vereador é 15 mil, mas ele paga mais para os que trabalham para ele. Obviamente que o dinheiro está voltando para o bolso desse vereador. Mesmo se não estivesse voltando. Mestre de cerimônias para a Câmara dos Vereadores. Não dá para... Nenhum deles fala hoje eu organizo... É, são as realidades políticas brasileiras. Então, só nesses cortes com os vereadores, quanto que isso dá por ano? Olha, para cada vereador dá quase um milhão e meio e se juntasse com os vereadores seriam mais de 80 milhões de recursos por ano poupados. Um quarto de bilhão em quatro anos, que o mandato... É, em quatro anos, quatro vezes oito, a gente tem aí mais de duzentos... Um quarto de bilhão? Uma graninha boa. Trezentos milhões aí. Trezentos milhões de... Dezesseis... É, trinta e dois... Nossa, matemática. Trezentos, trezentos milhões durante o mandato. Isso dá para fazer bastante coisa. Uhum. Ou reduzir a dívida da prefeitura também. A prefeitura está numa dívida meio ferrada agora também, né? Ah, sim. O Haddad vai deixar a prefeitura com dívida. Isso é... Isso é de praxe. Quanto? Quanto... O valor, não lembro de cabeça agora qual seria o valor que está deixando. mais de R$1 bilhão? Ah, isso com certeza. Nossa senhora. Isso com certeza. Como é que o cara consegue ter o direito de roubar o dinheiro de uma cidade de São Paulo inteira e quebrar, né? A grande questão é que o funcionamento é como eu não preciso dar lucro, então, obviamente, eu não dá para esse juiz. Essa é... Essa é a vontade política, né? Isso é uma coisa que eu ficava... Ficava assim assustado com os caras da Lava Jato, né? Os caras roubavam centenas de milhares de reais de milhão e estavam devendo. Eu falava, peraí, como é que você está roubando da Petrobras e você está devendo dinheiro, cara? O quão ruim você tem que ser para conseguir esse efeito, meu amigo? O pessoal é pior de matemática do que a gente. Eles conseguiram ser pior. Fantástico. Fantástico. E questão do transporte, tem Uber, tem todas as redes? Primeira coisa, Uber. São Paulo tem questões que são diferentes de outras cidades. Outras cidades estão lutando para ter o Uber, aqui a gente já tem. Apesar de que essa legalização do Uber ela não é boa, não é boa porque ela apenas favorece o Uber. Então, você tem um texto lá que fala as condições que esses transportes têm que... E os recursos são do aplicativo Uber. Então, se eu quiser colocar um concorrente do Uber hoje, eu não vou poder fazer... Já tem o lixo aí, né? Se eu não tiver todos os recursos que o Uber tem, eu não posso colocar o aplicativo. Então, de certo modo, esse... Já começou a reserva de mercado já. O Uber está feliz da vida. ter a reserva dele. Então, a gente não resolveu o problema do transporte, liberando realmente o transporte. A gente está criando também uma nova... Um novo... Os novos vencedores do mercado. Esse é o grande problema do... Do campeão nacional. A prefeitura quer se meter. A grande ideia é que a gente precisa acabar com isso. Tem que acabar com essas legislações específicas sobre tudo. Você tem que ter uma cidade que ela aprove tudo. Tudo que for solução de transporte é solução. Não importa se você tem... Precisa ter uma lei específica para eu poder operar um transporte de bicicleta. Não precisa fazer... Aí, aqui em São Paulo, a parceria com um banco para ter o aluguel de bicicleta nos pontos. Mas eu não posso ali fechar com um comércio um espaço para colocar duas, três bikes na frente da loja da pessoa para a pessoa alugar isso e eu passo o valor. Eu não posso ter uma... Diversas empresas prestando serviço de aluguel de bicicleta na cidade. Tem que ser uma parceria única com uma empresa só. Acho que esse é o problema. A gente sempre quer que... A gente não. Os políticos querem que uma empresa só faça o serviço. Quando você podia ter várias pessoas propondo soluções de transportes. O pessoal fala da antiga prefeita Marta, está concorrendo também. Ela legalizou as peruas. Legalizou e ficou pior porque as linhas que eu usava não tem mais. Então, virou um mini ônibus. Não legalizou, estatizou, na real. Todos os problemas que tem. Agora são cooperativas. É claro, tinha um problema que tinha o crime organizado operando essas peruas. Tem várias questões que são bem complexas. Quer dizer, agora você ainda tem o crime organizado operando elas. Só que agora é um crime organizado legalizado, né? É. Só trocou qual é o grupo criminoso que está operando. Trocou a sigla. Aí você não tem. Você não tem liberdade para transporte, de fazer uma nova rota. Você fica à mercê do serviços como o Uber, por exemplo. Porque aí você consegue agora dividir o lugar com outras pessoas, etc. Podia ter outras soluções de ônibus, de micro-ônibus na cidade que fizessem a sua rota a partir da opção dos próprios passageiros. Então a gente tem até um conhecimento tecnológico hoje que pode ser usado para isso. Então a prefeitura tentar regularizar não vai ter nunca uma renovação desse transporte. A gente tem outras experiências no mundo de transporte liberado que deu super certo. Por exemplo? Foi aqui na América Latina. Espera lá. Se foi no Chile ou se foi... Provavelmente foi no Chile esse tipo de coisa. Foi no Chile isso aí. Na Venezuela não foi. Lembra agora que você tem uma solução que é justamente a cidade abrir o mercado para ônibus e surgiram várias empresas, várias linhas e que servem à população e que tem um preço barato e que tem a qualidade... Vou fazer um vídeo nisso depois. porque você tem uma solução ali orgânica. Quem fala bastante disso é o Antony Ling com o Caos Planejado no site de urbanismo e transporte. Está sempre comentando essas questões. Tem soluções orgânicas muito melhores do que tentar planejar a cidade toda. É aquela famosa arrogância fatal do que o Hayek falava. que eu quero controlar a vida de todo mundo. Eu acho que eu posso entender quais são as preferências de todos. E aí você não tem nenhuma solução boa quando você acha que é capaz de resolver tudo para todo mundo. Então, indo para o específico, como que seria a legislação para transporte na tua cabeça para São Paulo? Legislação para transporte? É. Uber, regulamenta ou não regulamenta? Não entendi. Uber, regulamentar ou não regulamentar? Olha, acho que a gente não tem que regulamentar, não. Não tem que ter nada regulamentado. Você tem que ter um trabalho de transporte, ele tem que ser um trabalho como qualquer outro. Então, qualquer um que quer prestar esse serviço, ele vai se tornar um prestador de serviço de transporte. Opera quem quiser e acabou. Para quem quiser, qualquer pessoa. A pessoa física e a pessoa jurídica, ela pode, com o seu próprio automóvel, prestar um serviço disso. Não precisa ter nenhuma legislação que determine quem vai operar, em qual via. Você tem uma forma muito diferente de fazer os motoristas encontrarem os seus passageiros. Tem que ser tudo liberado. Não tem que definir quem pode, quem não pode operar. O dia que o mercado estiver saturado de pessoas, esse excesso sai porque não tem mais rentabilidade. O mercado se ajusta. E o transporte coletivo, eu ia falar público, ônibus, essas coisas. Porque agora é basicamente um monopólio. Você vai ficar com essa linha, você fica... Tipo aquelas Mercedes que tinha lá na era da colonização do Brasil. Você lida com o transporte de gado, é teu, então ninguém mais pode levar a boi. Você agora é o mestre balança do porto. Ninguém mais pode pesar uma coisa no porto se não for você. Aí virou o país da fila, né? Coisa fantástica. Quebra isso, deixa comprar. A gente tem que combater, aqui em São Paulo tem algumas empresas, elas são comandadas por poucas famílias, então você tem uma grande máfia dos transportes, pensando aqui nos ônibus, e você tem que acabar com isso, a gente tem que rever esses contratos e propor uma cidade onde você não tenha essas empresas, especialmente porque a prefeitura, ela paga um dinheiro muito alto para todas as empresas, além daquilo que os passageiros também já estão pagando. Então, eu tenho uma ausência de concorrência e as empresas reclamam. É, o nome disso é subsídio, para falar o português, claro, né? É, é subsídio, é. Dinheiro, quanto por ano? Isso chega na casa do milhão. Bilhão? Milhão. Milhão, mas quantos? Nossa, última vez que eu vi isso, isso estava um pouco mais do milhão, não lá para cima, não. Mas é por empresa, para todas, no total? Como é que funciona? É, para todas. Inclusive, agora está saindo que a empresa que cuida do transporte de São Paulo, a SP Trans, ela está devendo também, ela não está pagando as outras empresas, então ela está ali com os 400 mil ali de dívida que ela precisa pagar e não paga para as empresas que operam. A gente tem uns problemas aí. Ah, pronto, achei uma notícia de 2015 aqui, a Haddad amplia subsídios a empresas de ônibus em 144 milhões. Não sei se é por ano. É, 144 milhões tidos como prioritários. É, provavelmente por aí, que vão perder 33 milhões. Isso eu lembro uma história, se eu não me engano, do Tom Woods, de como tinha uma linha de... tinha uma linha nos Estados Unidos, lá atrás, eles tinham uma linha de navio a vapor, que algum cara queria fazer navio a vapor, ele queria um subsídio do governo para fazer isso de Nova York para Londres. Ele conseguiu um subsídio, quebrou a companhia, afundou os barcos, outro cara chegou, competiu, ganhou dele, aí o cara foi lá chorar por mais subsídio. Coisa bizarra, assim, quando tinha um outro competidor, tinha um outro competidor que ele fez de um jeito diferente lá e estava conseguindo ter lucro em cima do cara que tinha o governo bancando, e esse cara com o governo bancando tinha prejuízo. Isso é 1.700 e alto, se eu não me engano, uma coisa assim, 1.800, acho, não, o 1.700 e alto não pode ser tecido porque acho que não tinha navio a vapor naquela época. A história do Tom Woods que eu lembrei agora é um negócio bizarro, assim. É bizarro, funciona tudo assim, aquela história da tartaruga e da lebre, vamos ver quem que vai ser o entregador de cartas oficial do reino. E aí a lebre sai correndo entregando cartas para o reino e a tartaruga vai lá para o rei e falar, pedir o monopólio da entrega. É assim que funciona. Então, 150 milhões de transporte por ano, a gente tem 600 milhões no mandato, somado aos 300 e alto, já dá quase um bilhão aí que dá para faquear em um mandato inteiro. Dá para cortar. Dá para cortar. E aí você não precisa aumentar a IPTU que é a proposta de todo mundo. Então, você tem a... Agora a proposta é como que o IPTU vai ser aumentado, né? Quem vai levar a porrada? Então, você pode, inclusive, cortar a IPTU das pessoas, não cobrar mais. Tem que enxugar os impostos, não aumentar os gastos. Você propondo uma cidade que consegue enxugar os gastos, você vai conseguindo cobrar menos dos cidadãos também. Acho que esse é um jogo aí que os dois lados vão cooperados. Você mostra que dá para ser mais eficiente, você cobra menos das pessoas. Acho que esse é o ganho. Tem outros problemas que a gente paga imposto para outros estados também. É uma outra questão. O que é isso? Tem os impostos estaduais, federais. Ah, tá. Não, achei que você falou a gente. Eu pensei, não, peraí, a Prefeitura de São Paulo paga imposto para outros estados. Oi? Não, não, não. Fala do cidadão. O cidadão está paga muito imposto. Não, porque eu não me surpreenderia totalmente se tivesse algum pagamento desse. Ok. Não teria sido surpreendente demais. É, tudo encasca, encascata, né? É isso. Ah, uma outra coisa que o vereador também tem os poderes limitados por causa do jeito que a federação brasileira, que não é federação coisa nenhuma, né? Inclusive, a maioria dos municípios tem a maior fonte de renda do fundo federal e não dos impostos locais e tudo mais. Mas isso é uma coisa que eu estou falando com vários candidatos de, às vezes, não dá para mexer no orçamento porque a cidade já está quebrando, mas você pode mexer na burocracia. Falar, ó, vamos pelo menos facilitar a parada de atrapalhar. E uma das coisas que eu vi que você tem... Oi? Tem sim, isso mesmo. E uma das coisas que você falou e tal, eu achei legal fazer uma autodeclaração de avará, uma autodeclaração de licenças. Eu achei isso uma ideia diferente. Explica aí. Olha, o problema é que você tem uma burocracia enorme para abrir um negócio, aí você tem que ir na prefeitura, entregar o papel, ir no cartório, pegar três vias... E ir na prefeitura em São Paulo é, tipo, reserve o seu dia para chegar. Se não tiver chovendo. Olha, eu não sei como as pessoas fazem. Eu tenho editora, eu não fui atrás disso, eu paguei a pessoa para fazer, porque é muita burocracia, é muito papel, aí você... É muita coisa que você tem que fazer. Depende do seu tipo de negócio, são várias outras vistorias e autorizações para poder funcionar. Então, você tem uma ideia, você quer funcionar e você não consegue, é impossível. Isso atrapalha todo mundo, não só o grande, atrapalha o pequeno. O cara quer abrir o pequeno negócio também não consegue. A burocracia embole o cara. Ele desiste, ele vai ficar ilegal mesmo. porque não tem outra saída. Essa ideia de autoclaração é, bom, a gente já tem algumas coisas parecidas aqui em São Paulo. Quando você pede para fazer uma reforma, a prefeitura tem 30 dias para dar um parecer, se ela não der, você já pode começar a fazer a sua reforma, por exemplo. Espera aí, como é que é hoje? Como é que é hoje? Porque isso é muito solista que nem sabe, né? Não, hoje, por exemplo, você quer fazer uma reforma, você entra lá com... Você quer modificar a sua propriedade com o seu dinheiro? A sua propriedade, você tem que pedir autorização. Aí você tem que ter a planta certa, tudo certo, o arquiteto, o engenheiro, tudo isso. Aí você manda, entrega essa documentação para o pessoal aprovar. Se eles não negarem em 30 dias, você já pode começar a tocar a obra. então você tem que esperar um mês. É, você tem que esperar um mês para começar. Eu estou imaginando aqui como deve ser o escritório disso. Eu estou imaginando uma sala com 30 caras que eles pensam, pera, a gente não tem que aprovar, a gente tem que só não negar. Então, tecnicamente, a gente pode cobrar a taxa, empilhar os papéis, tacar tudo em uma sala e tirar uma soneca gigantesca que saem caçando pokémon. Exato. Eles não, tecnicamente, precisam fazer nada. Sim. Sim. Eu achei legal isso, mas eles precisam não reprovar. Ah, legal, então se eu não verificar nenhuma, está tudo certo. Mas tem outro problema. Se eles não negaram e você começou a construir e está com um problema, o cara pode chegar depois na vistoria e falar para você derrubar o que está fazendo. Então, assim, o cara é ineficiente, ele não falou que tem um problema no seu projeto e mesmo assim, se você for e construir, você vai ficar esperando aí dois meses, três meses, seis meses para o cara aprovar. Se você quiser ir tocando a partir do 30º dia, você pode, mas depois o cara ainda pode fiscalizar e derrubar o teu negócio. Então, espera lá, se eu já tenho, se eu tenho engenheiro, tenho a planta, tenho o projeto, tudo certinho, eu não vou invadir a propriedade de ninguém, eu não vou impactar ambientalmente ninguém, não vou causar um problema grave na cidade com a minha intervenção. Essa casa caiu que é na minha cabeça, só. Eu não posso, eu expedir mesmo a minha licença de reforma? reforma. Por exemplo, eu quero pôr um andar a mais na minha casa, eu vou com os documentos falar, olha... Como todo mundo na favela já faz. Hã? Como todo mundo na favela já faz, porque nenhum deles pede autorização. Você vai, você sobe. E não desaba. Então, eu não poderia expedir essa, essa... Eu auto-expedir a minha licença de construção? Não, não preciso esperar ninguém aprovar. Eu posso me aprovar. Não preciso esperar. O ótimo seria se não tivesse que pôr papel pra ninguém. Acho que isso é o mundo perfeito. Não, a minha casa faz o que eu quero aqui, construo, e ninguém tem nada a ver com isso. É que, na verdade, isso tem a ver com o espaço da casa, porque depois, quando eles vão cobrar de IPTU, né? Exatamente. Eles estão pensando. Quer dizer, é isso pra taxar depois. Não é pela preocupação da casa cair na sua cabeça. Não é muita segurança, não, né? É mais um bolso. Então, poderia ter essa expedição. Imagina o pessoal que vai construir prédio do zero. Se eu conseguir construir em São Paulo, é uma enorme máfia. Tanto que tem construtoras pequenas que elas pegam todo o projeto que elas estão, elas colocam numa empresa, elas pedem pra uma empresa grande endossar o projeto, e essa empresa grande tem um esquema na prefeitura pra aprovar. Daí dá o pistola lá pra frente, já tem tudo acertado, todas as propinas, coloca tudo, faz o pacote e... Pode ser feito. Aí essa empresa vai construir os seus apartamentos, vai vender, e uma porcentagem ela paga pra grande que já tem um esquema na prefeitura. Então você tem... Aí isso encarece o imóvel. Isso impede os pobres, na verdade, né? Isso impede as pessoas de terem uma casa. E aí você tá encarecendo, você tá encarecendo todos os apartamentos, e como todos os outros estão mais caros, o cara que vai vender a mais popular, sabe que ele pode vender já é um preço caro? Vamos lá pra cima. Então você complica a coisa pra todo mundo, né? Você espirra lá em cima, o que tá lá em cima espirra pra todo mundo baixo de um jeito ou de outro. O custo da cidade ficou absurdo. Aí o pessoal fala que os jovens hoje não conquistam as coisas. É claro, como é que o cara vai ter dinheiro pra tocar a vida dele sozinho em São Paulo? É dificílimo. Você tem que alcançar alguma coisa você mesmo pra ver se o governo não vai chegar lá e falar, opa, peraí, você tem uma licença pra isso? Não, tá bom. Aqui em São Paulo, a guarda municipal tá mais preocupada em atrapalhar a vida de skatista e de vendedor ambulante do que de qualquer outra coisa. Essa é a realidade. Então ainda atrás das pessoas que não estão fazendo mal pra ninguém. Esse é o problema da cidade. E aí quem mais precisa o vendedor é o cara que tá batalhando pra conseguir pôr comida na mesa, sustentar os tiros, juntar o dinheiro, fazer a reforma em casa. Ele não consegue. É o cara que trabalha e fica vendendo na rua todos os dias do mês porque ele precisa e se você confisca a mercadoria dele ferrou o cara, perdeu um mês basicamente. Perdeu, perdeu. Porque é justo quem mais precisa, né? É a cidade que a gente vive, é a cidade extremamente burocratizada que podia começar a simplificar com essas questões das licenças, por exemplo. Seria um modo mais fácil de tornar os negócios mais rápidos, né? Poder começar a operar de maneira muito mais rápida, não perder lá 120 dias pra começar a operar o meu negócio. Nossa, isso é fantástico. Agora, as outras coisas que a galera tenta, né? Porque de um jeito ou de outro nós somos libertados, a gente acha que não deveria ser feito isso, mas a galera pergunta de educação e saúde. Isso é uma coisa também que eu, até no meu livro eu escrevi sobre como a gente precisa demonstrar isso, né? A gente precisa lembrar as pessoas que não, dá pra fazer sim o Estado, tá? Porque a gente esqueceu disso, né? A gente esqueceu que, sei lá, a gente costuma com o Estado fazendo isso e acha que se não tivesse, meu Deus, nada ia ser feito. O que você tem nessas áreas? Na área da saúde, uma primeira coisa seria transferir a administração dos hospitais pra iniciativa privada, pra eu tirar isso das mãos dos que não são profissionais. Então, se eu pegar uma empresa pra gerir a saúde, eu tenho ali uma empresa muito mais atenta com relação à falta de remédios, à falta de material cirúrgico, que é o que hoje você encontra na saúde em São Paulo. A gente fala da cidade mais rica do Brasil. É uma cidade que tem vários problemas com isso, de faltar material, procedimentos mais básicos. Então, você tem uma empresa que é paga pra gerir os recursos da saúde, é uma primeira forma de já ir te retirando das mãos do Estado esse trabalho com a saúde. Outra coisa é que você não importa... Mas que empresa que é essa? Que empresas seriam essas? Seriam OSs, organizações sociais, que já são feitas exclusivamente pra prestar esse tipo de serviço. E quem administra elas? São especialidades nisso. A gente tem esse tipo de trabalho, por exemplo, ali no Rio foi feito isso, de você contratar uma empresa pra gerir. E você tem empresas no ramo de gestão de órgãos de serviços públicos no Brasil, já tem empresas especializadas nisso. E sai muito mais barato pra prefeitura você contratar alguém pra gerir os recursos que você tem que dar conta dessa gestão. Isso ao invés de ter todo um corpo burocrático pra fazer essa administração? Exato. Substituição, né? Isso que eu achei que pode ficar um pouco... Você não tá adicionando alguma coisa? Não, agora a gente vai ter mais essa estrutura no meio. Ao invés de tirar isso aqui e põe essa aqui no lugar. E pôr a empresa. Que tá muito mais focada na questão da eficiência, né? Ele tem uma verba e eu tenho que gerir essa verba. Se ele não conseguir gerir essa verba ele também não tem retorno financeiro. Então, eu tenho que aplicar uma gestão eficiente, obviamente com um plano de metas, com questão de qual é a qualidade desse serviço que tem que ter pra também não dá pra o cara chegar lá e qualquer coisa que ele fizer tá sendo aceito. Tem que ter ali também essa questão da qualidade incluída no contrato também dessa empresa. Mas daí, como é que a gente faz a seleção dessas empresas? Porque esse tipo de coisa pode acabar naqueles problemas que a gente tinha de licitação comprada, licitação armada, toda essa história que a gente já conhece muito bem no Brasil. O que você pode fazer, as licitações todas, elas têm que ser feitas com alguns critérios. Os critérios são simples. a questão, o menor preço e você tem que obrigar essas pessoas a terem uma seguradora que caso elas não façam o serviço correto, essa seguradora ela devolva o dinheiro pra prefeitura. Então, isso em todos os níveis. Você tem que ter lá uma questão de qualidade que tem que ser cumprida e exigir dessas empresas o menor preço e uma seguradora. Se não, obviamente, eu faço qualquer coisa e uso esse dinheiro de qualquer jeito e depois eu faço o quê? Tudo bem, não vou contratar outra e vou continuar gastando e eu não vou ter o retorno. Isso é um grande problema. A própria, quando a gente olha a ciclofaixa do Rio de Janeiro que caiu por conta da onda, uma solução simples seria ter uma seguradora pra aquela obra pra não ter que mais gasto da prefeitura fazer a porcaria. Se der errado é com vocês, com a gente. Exatamente. Aí a seguradora, como não quer pagar nada, ela vai colocar alguém pra fiscalizar o trabalho. Você coloca um querendo morder o outro, basicamente. Isso. E aí você consegue atingir o seu nível de qualidade e ter, também poupar recursos públicos. Públicos é a palavra bonitinha. Recursos já foram roubados. Recursos dos outros. Ela teria roubada duplamente depois. E educação? Educação. O problema de São Paulo é que falta creche. Existe um modelo já que é o de parceria público-privada, que são as creches conveniadas. E funciona? Ele e também não funciona. Uma das críticas ao modelo é a questão da qualidade dessas creches e também que você tem pessoas, por exemplo, que são donas de cinco, seis, dez creches conveniadas. Então, essa escolha de creches também é uma escolha ali muito política dessas escolas. Então, é uma situação complicada. Uma solução para isso seria já começar a desenvolver um sistema de voucher de novecentos e sessenta reais por mês por cada criança do sistema do... Qual o valor? Novecentos e sessenta reais. Uau! Com os impostos, vai para mil e quinhentos. Uhum. Nossa. Eu gasto por mês com cada criança do... É o quanto o Estado gasta hoje por criança por creche. É, quanto a prefeitura gasta, em média, por cada criança da rede municipal. E aí, você tem umas opções que seria o sistema de voucher. Novecentos reais e consegue pagar uma escola privada, pagar uma mensalidade para uma criança. Então, ela podia com setecentos reais fazendo bem... Como posso dizer? não sendo tão radical nesse valor, setecentos reais pagam uma boa escola. Eu podia dar esse valor para as famílias e, obviamente, o sistema de voucher tem um lado positivo que é incentivar a concorrência entre escolas e dinheiro que está com as famílias. Então, é melhor do que o ProUni porque não é simplesmente uma questão de isenção fiscal, é uma questão de dinheiro. Eu dou dinheiro para a família, a família dá esse dinheiro para a escola. É uma forma de bonificar as boas práticas e você vai selecionando as escolas pela sua qualidade e não simplesmente eu vou colocar a pessoa na escola que está mais perto da casa dela e ponto final é aquela que ela não pode reclamar. Eu, como pai, eu poderia escolher a escola que eu prefiro colocar o meu filho. Então, no meu bairro eu tenho ali diversas escolas e posso escolher qual é aquela que eu considero mais adequada e fazer a matrícula da do meu filho nessa escola pagando com esse vale. Seria uma medida temporária enquanto a gente não separou o estado da educação. É a história do que dá para fazer agora, né? É o que dá para fazer. Dentro das possibilidades é melhor isso do que o sistema totalmente estatal. Algumas pessoas têm a preocupação de que quando você tem um sistema de voucher você consegue ter indiretamente um sequestro das instituições privadas pelo estado porque daí as instituições privadas têm que obedecer o que o estado o que o prefeito o governador quer porque elas têm medo de perder esse dinheiro. Como é que você responde isso? Você consegue impedir esse medo limitando o poder de atuação da Secretaria de Educação de interferência que ela pode ter nas escolas. Não, mas mesmo indiretamente você pode ter aquela coisa de se a gente não tiver uma política muito simples se a gente não capaz os caras cortarem a gente ou inventarem alguma coisa para prejudicar a gente porque daí você cria um vínculo financeiro entre a instituição privada e o estado daí você tem uma situação meio ruim. Isso pode vir a acontecer? Logicamente sim mas se a gente olha as experiências de voucher no mundo você não teve essa essa cooptação das escolas pelo estado por conta de pagar o o voucher senão isso seria verdade também em relação a ProUni vou cortar o ProUni se a instituição e se no superior ela não atuar de acordo com o meu quero a gente não vê isso acontecer então é uma possibilidade lógica é uma possibilidade mas na prática você teria uma luta muito grande contra esse tipo de ação inclusive dessa associação das escolas privadas ela também seria forte para barrar um tipo tão grande interferência a escola não seria tão única sozinha e quem mais persegue quem mais persegue escolas que estão fora do padrão e aí é um problema que está fora da alçada municipal é o MEC o MEC é uma instância que não gosta de escolas que operam de maneira alternativa isso é um grande problema mas você não poderia também ter agora só jogando a ideia você não poderia ter também para ajudar nas creches especialmente menos regulamentações sobre como uma creche tem que ser para permitir que talvez algumas pessoas que estão sei lá pessoas que estão desespregadas ou que tem experiência de cuidar de pessoas sejam cuidadoras de crianças aí você tem basicamente uma uberização da creche alguma coisa assim porque hoje eu imagino que deve ser bem regulamentado o que uma creche é ou o que que não é assim você tem você tem muitas regras sobre como deve ser a educação muitas dessas regras elas são de nível federal então não é uma questão que no município dê para para alterar isso mas dentro você sempre pode passar uma lei inconstitucional e fica 10 anos pendurado lá no STF é um jeito bem legal de resolver eu adoro eu adoro quando políticos fazem isso eles falam olha não não pode fazer mas a gente fez e daí vai lá para o STJ e eles cancelam e vai levar cinco anos enquanto esses cinco anos está sendo feito eles não vão mandar desfazer é uma boa opção é uma boa saída é uma boa saída pegar e bater de frente mesmo é que nem agora a regulamentação do Uber tem a questão de que talvez as cidades não possam regulamentar porque é uma questão federal mas todas elas estão fazendo o mesmo assim e os prefeitos estão falando estamos regulamentando quem não gostou vai lá no STF pode atolar todas as prefeituras fazem isso e atola o STF se eles não gostavam vai ficar 10 anos decidindo cada caso isso é bom porque promove aquele debate da descentralização do poder tem que tirar o poder de Brasília e deixar o poder mais perto das pessoas isso é uma questão as cidades tem que ser mais independentes os estados tem que ser mais independentes a gente fica independente de Brasília isso é um problema político brasileiro tudo depende da esfera federal mais autonomia uma das questões nossas aqui é de dar mais autonomia para as escolas dentro da nossa rede aqui municipal da autonomia autonomia de proposta pedagógica não fechar um sistema único de como deva ser pedagogicamente essas escolas mas elas teriam as opções de justamente pensarem as suas práticas sem essa intervenção da secretaria o que é a nossa proposta que dá mais autonomia de gestão para as escolas e só fechando que você falou que você é professor de filosofia eu achei isso legal dessa história do plano do Temer agora de educação mudando eu sei que não está na alçada do vereador mas eu acho legal para a galera saber como é a cabeça da galera mesmo você perdeu o emprego aí? você dá aula em faculdade não perdeu o emprego por causa disso mas como um professor de filosofia e um libertário como é que é? bom o ensino médio em primeiro lugar é uma porcaria no Brasil se a gente for olhar se a gente for olhar todos os níveis de educação o infantil fundamental médio técnico superior especial eja indígena se eu for olhar de educação no Brasil ensino médio é o pior de todos ensino médio é ruim as pessoas que acabaram de terminar o ensino médio elas tem consciência disso você fica 3 anos estudando um monte de coisa que você não vai utilizar atrapalha o que você realmente gostaria de fazer quando você é jovem quando você tem 15 anos você tem vontade de fazer um monte de coisa que a escola te impede de fazer você tem vontade de conhecer um monte de coisa que a escola impede você de conhecer então uma reforma no ensino médio tornando as hipnomas optativas bom eu acho que a proposta ela é muito ralé tem que ser optativo tudo tem que ser optativo tudo eu vou optar porque eu gostaria de aprender não optativa só arte educação física filosofia tem um debate grande com relação a se as pessoas não estão preparadas para filosofia a verdade é que elas não estão mesmo e a culpa não é nem do ensino médio a culpa é lá atrás do ensino fundamental e você não resolve também uma questão com a outra o grande ponto é que o nosso ensino médio ele não tem nada a ver com o que a gente precisa a gente vai falar de colocar disciplina optativa todo mundo assiste seriado americano filme teenager é assim nos Estados Unidos há quantas décadas há um tempão já essa proposta eu monto minha grade quem faz universidade pública monta a própria grade na faculdade eu monto minha grade que disciplina eu quero fazer ah vou escolher essa aqui que é do fulano ah não esse professor ele é marxista não quero ah esse professor é coxinha não quero então o cara vai escolher ah esse professor tem um trabalho muito difícil ele bomba todo mundo eu não vou fazer disciplina com ele então você tem o discernimento do cara de escolher que ele vai ter aula tem os obrigatórios? tem mas tem as optativas aí você vai montando sua grade por que eu não posso fazer isso no ensino médio? o aluno não está preparado para isso? espera lá quem está reclamando da proposta do Temer? não são as pessoas que teoricamente defendem que a educação tem que ser uma educação da autonomia tem um sujeito crítico é um sujeito autônomo e livre mas ele não pode ser autônomo e livre para escolher a disciplina dele com 15 anos de idade não eu lembro do o Pondelli fala isso o Pondelli fala isso da mentalidade russoniana de você é perfeitamente livre para ser feliz como eu acho que você deveria ser feliz é isso a criança com 2 anos de idade ela já sabe escolher o que ela vai comer o que ela vai vestir quem ela vai ser etc mas com 15 o cara não pode escolher com 12 já pode fazer cirurgia e troca de sexo hoje em dia imagina o cara defende que a criança possa trocar de sexo criança mas com 15 anos não pode escolher disciplina ou você defende a liberdade a autonomia ou você não defende não faz o menor sentido a gente a gente abolir a escola é outra questão ela acaba com a escola a escola não educa ninguém mas se é o modelo que a gente tem de de se instruir dentro dessa educação formal ah então vamos fazer alguma coisa com relação a isso mas fazer o que? obrigar todo mundo a aprender tudo? não faz sentido estava até circulando uma imagem antiga repostada no facebook esses dias tem vários animais um macaco um elefante um peixinho uma foca aí vem o cara eu vou fazer um teste e eu quero considerando vocês todos iguais e o meu teste é subam naquela árvore é um pouco isso cada um tem o seu próprio interesse o seu próprio talento aí chega alguém lá e diz você tem que saber tal coisa isso tem a ver com a base curricular comum que é uma grande bobeira na minha opinião definir qual é o conteúdo mínimo de cada de cada de cada disciplina em cada em cada ano escolar uma grande bobeira se eles consideram questões culturais regionais do Brasil o Brasil é gigante uma base curricular unificada o Brasil todo faz o menor sentido a gente está novamente e aí tem o livro do Rothbard que eu traduzi o educação um livro obrigatório ele usa lindamente a mitologia lá a tradução é sua? é minha que legal eu não sabia é que eu li o original então já sendo um pouco pedante você tem o Rothbard falando lá da cama de procusto a educação é isso o cara vai deita na cama e aí ou você corta o excesso ou você estica o cara para ele caber então você tem um problemão educação é um pouco isso aí eu quero moldar todo mundo da mesma forma eu poderia ser ter uma educação muito mais livre que desse mais autonomia para as pessoas esse é o grande problema a gente quer que os outros sejam livres e autônomos mas quando os outros fazem aquilo que eu não gosto aí eu não quero que os outros sejam livres e autônomos e outras questões menores também no debate o Temer golpista e a proposta era da Dilma então o pessoal fica muito nesse nesse jogo aí do político eu te odeio tudo que você faz é errado mas o que você faz foi o que você propôs dois anos atrás era você que estava definindo isso agora porque o outro eu acredito que você elegeu você elegeu então essas essas são as pessoas que se formaram criticamente nesse ensino médio super bom olha como o ensino médio é bom ele tem uma ótima qualidade o que está aí não funciona então você tem que alterar o modelo tem que mudar realmente então sou a favor sou a favor de coisas de escolas alternativas escolas que sejam mais focadas em arte outras mais focadas em humanas tem que ter às vezes não dá para fazer isso na mesma escola inclusive pensando na questão pública como é que eu vou fazer uma escola que eu tenha diversas disciplinas os alunos vão escolher o que eles vão fazer de maneira optativa o que eu faço com o professor que ninguém escolheu a aula dele eu demito posso demitir porque ele é ruim ninguém gosta da aula dele se puder melhor ainda eu aprovo total esse tipo de proposta então a gente fica refém ainda de um modelo que é um modelo de funcionalismo público eu tenho que eu tenho que ter um emprego para sempre isso não dá certo então a gente tem que reformular a educação porque não dá para o cara estar lá dando aula sem ninguém está cobrando dele o mínimo de qualidade do que ele está ensinando também se a gente for olhar essa questão por uma ótica muito mais democrática pera lá o que a sociedade está fazendo com relação a como o dinheiro dela está tendo gasto educando as pessoas aí ninguém está reclamando disso aí tem que reclamar ou vamos acabar com esse sistema ou vamos reivindicar uma coisa melhor eu acho que é um primeiro passo é bom agora estava lendo que o Temer voltou atrás que não era bem isso tem aí inclusive uma política que não não sabe muito bem tem proposta alguma proposta é ser populista como todos são de propor aquilo que as pessoas querem e não realmente alguma coisa que tenha um resultado ninguém está preocupado com ciência política com os números com estatística só está preocupado em ou maquiar estatística ou está preocupado com ideologia esse é o grande problema não mas isso então bom ter você aqui obrigado desejo você muita sorte na tua candidatura vai ser legal finalmente ter um libertário lá dentro estamos indo desde um pouquinho mas vamos e se tiver alguma mensagem final aí pra galera bom primeiro muito obrigado pelo convite foi bom ter um papo contigo parabéns pelo canal agora que aguarde as pessoas vão criticar a gente mais com relação a essa entrevista que você não é mais o ideia as pessoas leiam o seu livro sobre o porquê que é importante os libertários participarem do universo da política porque se a gente não fizer nada tem outras pessoas fazendo pela gente a gente não pode por conta de discordar da sociedade que está aí querer viver no meio do mato a gente precisa realmente ter alguma participação pode ser pequena pode ser ínfima mas aos poucos a gente tem que colocar nossas ideias na sociedade eu costumo sempre falar que a grande luta não é a luta política a grande luta é uma luta cultural eu não tenho talento pra isso eu gostaria muito de ver mais teatro de rua libertário mais companhia de teatro libertário atores que tivesse mais gente atuando nesse universo mais artistas plásticos mais músicos a gente precisa realmente ganhar nesse terreno cultural também mas são várias lutas e a luta política é uma eu estou hoje nessa luta política se eu for eleito eu pretendo ser alguém que pelo menos remedie que brigue pela liberdade é pelo menos isso que a gente espera dos libertários alguém que não vá ceder pra aumentar os gastos ou pra ter que ir a mais na vida das pessoas mas alguém que esteja preocupado com enxugar a máquina enxugar o poder de atuação do Estado e promover a liberdade promover o indivíduo acho que esse é o nosso grande ideal quem estiver assistindo e gostar das ideias eu convido a conhecer a minha página Felipe Celete no Facebook vai estar tudo na descrição tem o meu site é o felipecelete.com fica à vontade entre contato pode as dúvidas e se a gente tiver errado também pode criticar que é importante também ser criticado é importante também ter e renovar aquilo que a gente pensa ser o melhor pra cidade valeu muito obrigado pela valeu aí tchau tchau